O que é sucesso? A maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão GD-SOM A maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão A maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão Pancadão GT Som A pressão sonora mais respeitada ao Piauí A pressão sonora mais respeitada ao Piauí A pressão sonora mais respeitada ao Piauí A pressão sonora mais speedsada ao Pauí A pressão sonora mais respeitada ao Piauí O Pauí Pangem c4 Sous-titrage ST' 501 Mancadão GD Zone, com comandante Franco DJ O melhor do reggae pra você ouvir dançar Mancadão GD Zone, GD Zone